A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem ao centenário do Havaí Futebol Clube, time catarinense com sede em Florianópolis. No hall do parlamento ficaram em exibição camisas e troféus conquistados pelo time, que foi fundada em setembro de 1923. Conhecido como Leão da Ilha ou Time da Raça, o Havaí foi o vencedor da primeira edição do Campeonato Catarinense em 1924. Desde então, o Havaí coleciona 18 títulos estaduais e foi a primeira equipe de Santa Catarina a conquistar uma competição nacional, a Série C do Campeonato Brasileiro de 1998. Durante a sessão especial foram homenageados dirigentes, funcionários, torcedores, equipes esportivas e jornalistas. O presidente do clube reforçou a importância da homenagem. Uma importância muito grande com relação a isso e um orgulho estar aqui hoje recebendo essa homenagem aqui na Assembleia Legislativa, um time que a gente torce, gosta e luta muito. A presidente da torcida organizada, Havaixonadas, falou em nome dos homenageados. Não é sempre que a gente memora 100 anos do nosso time do coração. E para mim está sendo uma honra enorme estar aqui representando cada torcedor, cada torcida, cada homenageado. A homenagem ao centenário do Havaí foi proposta pelo deputado doutor Vicente Raruprezo. Fazer 100 anos não é para qualquer clube, né? Se manter ainda mais, se mantendo sempre no futebol profissional durante esse tempo todo. O Havaí, além do futebol, mantém inúmeras especialidades e tem raízes por todo o estado. E eu estou muito feliz, feliz e honrado por participar dessa história gloriosa do Havaí como torcedor e como amante do futebol. Quem gosta do futebol gosta de ver grandes espetáculos. E o Havaí é um protagonista. O Havaí é um protagonista.